Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês mais uma ezinha, apresentação de addons muito legais, cara. Só que dessa vez aqui eu tô trazendo com vocês então um addon que foi feito por um carinha japonês. Traduzindo, a não ser as imagens que tem lá, eu não vou saber quase nada dele. Mas só pelo aspecto aqui dessas estruturas geradas automaticamente, do tanto de mob que tem aqui. Esse é um addon então, que não vai estar servindo muito pra te ajudar, né cara? Ele vai ser um addon de aventura, mais hardcore, porque basicamente ele vai estar adicionando... Acho que a maioria desses mobs que estão aqui são, tipo, inimigos, né? Tem uns ali com, tipo, design e comportamentos bem interessantes. E também tem esse bloco aqui, cara, que eu realmente não faço ideia pra o que serve. Eu vou clicar nele daqui a pouco pra ver se explode ou algo do tipo, tudo bem? Mas os créditos aí, no caso eu vou deixar o Twitter do carinha na descrição. Mano, passa lá no Twitter dele que tem um monte de addons que não vem aí muito aí pra... Ocidente? Acho que é o ocidente, né cara? Oriente, eu não sei agora, acho que é o ocidente, né? Porque basicamente o pessoal nos interessa muito mais, sou de alta qualidade. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou estar com vocês aqui a maioria dos mobs. Se inscreve no canal se não é inscrito e bora lá. Bom, e só pra vocês terem uma noção, ó. Essa aqui não é uma estrutura gerada. Acredito eu que isso aqui também é uma estrutura e que deva sair algum mob ou deva ter alguma coisa aqui dentro. Só que aí vocês vão estar instalando, tudo bem? E vocês podem ver que tá aparecendo meio que um status ali, né? Pra quando eu olho pra algum lugar. Creio eu que é quando eu olho, né? É, exatamente. E tipo, acho que é quando eu aponto pro mob eu pongo um item. Porque agora há pouco eu tava apontando pra uns peixes lá e tava aparecendo o nome dos peixes. Mas de qualquer maneira, então... Vamos clicar aqui pra ver se acontece alguma coisa, ó. Vou tentar quebrar. É, ó, não consigo fazer nada aqui na verdade, né cara? Talvez seja um lugar de spawnar mobs aí ou algo do tipo. Mas eu não vou botar no survival aqui, porque eu não sei se tem algum comando pra me deixar imortal. Aí sim eu testaria, porque senão vou ter que pegar todos os blocos de novo. Mas vamos lá então mostrar os mobs, né cara? Que é a parte mais interessante. Eles não tão populando muito o céu aqui, porque eu não faço a menor ideia. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Vamos começar com isso aqui, ó. Tá tudo em japonês aqui, então não vou saber ler. Mas a gente tem primeiramente este aqui que... Cara, Itapelo, que louco. Nossa, caraca, ele tá matando os villagers. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mano, mas olha o comportamento desse negócio, cara. Quando a gente aponta aqui, consegue ver o nome dele. Só que conta em japonês, né? Aquele eterno loop infinito, não dá pra saber o nome. E tá bugadinho? Eu não sei se tá bugado, né cara? Porque deve tá bugado aí o andar da carruagem aí, que no caso é um avião. Mas de qualquer maneira, é crazy pra caramba. Aqui, ó, a gente tem meio que um pequeno demônio, né cara? Eu faço uma ideia aqui que é isso. Eu acredito, ó, que como ele tem a textura ali, que é essa parte verde parecida com o que a gente tem aqui em volta desse bloco. Que é quando a gente olha de perto. Devo spawnar ele ou devo ser outra coisa. Aqui, ó, acho que o único mob que vai te ajudar aí, ou pelo menos ele não vai te atacar, é esse aqui que tá bugado. Ô, meu amigão, anda aí, pô. Anda aí, anda aí. Ô, não vai andar, né? Beleza. Mas, ó, tem como você fazer, pegar esses veículos aqui, interligar com os outros. Só que aí, é mais legal você, tipo, ir descobrindo as coisas aí. Porque se eu mostrar, não é que eu não sei não, tá bom? Eu sei sim. Mas aí fica meio difícil, né cara? Eu acho que, na verdade, eu acho que é legal você jogar e descobrir as coisas sozinho, beleza? Vamos aqui passar pro próximo. Que é esse aqui, que é virado no Jiraya, né? Por isso que eu já vim numa vila aqui, porque tem bastante village que já devem estar mortos essas horas. Mas esses mobs aqui ficam mais agressivos nas vilas. E ele também tem aí esse negócio verde, cara. Pra falar a verdade, eu não sei se esse negócio verde aí é propriamente dos mobs. Ou se é uma mira que o jogador tem aí nos mobs, né? Porque vocês podem ver que quando eu fico de longe, eles aparecem. Então, talvez seja o lugar onde você tem que bater, assim, pra dar mais dano ou algo do tipo. Vamos passar para o próximo aqui, que é esse balão. E tem uma coisa... Eita, peraí, os caras estão se atacando ali, mano. Que loucura. Mas, basicamente, eu acho que a gente consegue mudar a cor desses balões, tá bom? Você consegue matar aí esse village que tá aqui dentro. É, não sei se eu vou conseguir matar ele aqui agora. Acho que é mais fácil com flecha, né? Mas, basicamente, você consegue tá mudando a cor, né? Eu vou pegar aqui a maçã, porque, se eu não me engano, ela a gente consegue usar pra mudar a cor desse balão. Então, eu já vou substituir. E também deixar uma espada aqui, ó, de madeira. Porque, se eu não me engano, você consegue colocar como se fossem alguns logos, né? Vamos ver aqui se a gente consegue... É, não sei se o balão tem que tá caído, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar aí esse arco pra gente tá atirando. Realmente, eu não vou mostrar todos os itens, como vocês podem ver, porque é bem tenso mesmo, até de mirar essa bagaça aqui. Meu Deus, morre, village. Beleza, não vai morrer, né? Vamos matar aqui. Vamos ver o que vai acontecer quando explode esse balão. Ele continua vivo. Beleza, mano. Beleza, cara. Tu tá testando a minha paciência. Mas, olha só. Se vocês encontraram o balão vazio, ou conseguirem matar esse village que tá aí dentro, village no caso, vocês podem tá pintando ele com maçã, você pode usar a cabeça de mob e também as lãs, tudo bem? E também pode tá usando as ferramentas aí pra tá colocando como se fossem logos, como eu já mencionei. Vamos passar pro próximo aqui, que é um mob bem comum. Esse aqui deve ser mais fácil de você matar porque o cara segura um stick, cara. Olha só que bagulho. Mano, você é inútil, velho. Você é inútil. Vamos passar pro próximo aqui, que eu não vou dar nem tanta atenção. E aí, vai bater no maluco por que, já? Eita, preula. Eita. Ah, não. Ele não é inútil, não, galera. Caraca, ele tá com a TNT, que da hora, velho. Vamos colocar aqui. Vamos causar tretas, né, mano? Olha só que da hora, cara. Eita, preula. Mano, como eu falei, mano. Esses addons não vêm aqui muito pra essa parte do país, do mundo, que é o ocidente, oriente. Não sei como eu disse, mas eles são de alta qualidade. Vamos pro último mob aqui, que eu acho que esse mob aqui, ó. Ele é um mob que, ele não tem, tipo, preferência. Ele ataca tanto mobs hostis quanto não hostis, né? Vamos botar aqui no DJ de novo. E olha só, deixa eu ver se tiver algum mob aqui perto, ele já vai começar a atacar. Vamos lá. É, olha, foi atacar os balão, cara. Não tem preferência, não. Então, ele é bem estranho, né? Porque não tem cara nem nada, é só um monte de chamas. Mas, de qualquer maneira, aí, se tu encontrar ele, eu não recomendo que você fique perto. Porque, pra matar aí, acho que é mais fácil ter uma arma de longa distância. Porque, se chegar perto, acho que tu começa a pegar fogo, né? Agora, vamos lá. Vamos mostrar mais mobs aqui. Agora, vai ser tudo na correria, tá bom? Depois, a gente para pra observar o comportamento deles. Mas, eu vou ter que parar aqui, porque olha só que bagulho da hora, mano. Ele tem uma bandeira fincada aqui. Que bagulho escuro. Ih, tá explodindo alguma coisa aqui. Esse village aqui é do mal. Tanto faz, né? Mas, é legal, cara. O comportamento desses caras é muito bacana, mano. Gostei pra caramba. Vamos pro próximo, que não é esse aqui. É esse aqui. Ah, aqui é só a carroça sozinha. Então, talvez tenha só o balão sozinho, né? Aqui, a gente tem um baú que você pode abrir. E, esses baús aqui, eu lembrei, ó. Quando você encontrar um baú desse tipo no mundo. Ele vai pedir pra você abrir. E vai dropar uma espada aí. Que provavelmente vai ser uma espada bem apelona, né? Já vou até substituir aqui por essa espada normal. E você vai conseguir bater nos mobs folgados aí, mano. Pra acabar com a palhaçada deles. Tá, prilô, mano? Mesmo assim, ó. Com essa espada aqui. Os mobs são bastante fortes, né? Vamos pro próximo. É, aqui é o baú. Vamos aqui pro próximo, que é esse aqui. Talvez seja inofensivo, né? Mas, como o outro lá que se gravou chique, eu pensei que era inofensivo e não era. Aí, tem que ver, né? Bom, essa filha daqui foi bem tranquila, cara. Os mobs são bem simples. Aí, você tem um phantom diferente ali. Vamos pros quatro últimos aqui. E eu acredito que... Talvez tenha mais variações, tudo bem? Mas, eu não vou conseguir encontrar agora. Olha só. Eita, tem mais mob aqui que não deveria estar aqui, né? Que pena. Vai morrer, cara. Vai morrer. Vou até botar um monte, ó. Pra vocês não morrem sozinhos. Bom, vamos pro próximo, que é só esse mob sozinho. Não sei nem se, na verdade, ele... Ah, não. Ele é do Alon, ó. Não é aquele mob que é o Ravager. Ele não é do próprio Minecraft. Vamos pro próximo aqui, ó. Eita, pronto. Esse aqui tá com sangue no olho, mano. Ele é aquele carinha que eu mostrei pra vocês agora há pouco, ó. Que é esse aqui. Só que junto com esse aqui, cara. Então, famoso aí, Cavaleiro do Apocalipse. E por último, que não é esse aqui. Vamos colocar. É um villager que vai morrer aí. Se os caras identificarem é que ele tá aqui. De qualquer maneira, é isso aí, né? Espero então que vocês tenham curtido, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like se você puder. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E mais uma vez, ó. Não consigo bater aqui porque não dá pra quebrar, né? Mas vamos quebrar aqui na própria mão mesmo. Deixa eu tirar esses itens aqui do slot. E vamos tentar, ó. Vamos quebrar aqui por baixo. Ah, ele até transporta. Talvez seja um mob aqui, só que não esteja no jogo, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ter que arriscar e vou ter que botar no survival pra gente ver o que acontece, mano. Barra Game Mode S. Beleza. Ó, começou a travar aqui porque não sei se tá spawnando alguma coisa ou não. Talvez sejam os mobs que estão vindo. Ei, spawnar mob mesmo. Essa era a maior certeza que eu tinha. Eita, 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 galera. Deixa eu fugir aqui. Então, muito obrigado pra todo mundo que eu esteja aqui. Não se esquece de deixar o seu like se você puder. Se inscrever no canal se não é inscrito. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.